Tão Sozinho Me beijou Tudo então na minha vida Foi ficando diferente Até fugir dos meus amigos Eu fugi E por nada neste mundo Trocaria seu amor Mas você Me deixou Ah, se eu pudesse ter Você aqui Sentir seu coração Juntinho a mim Uh, 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 uh Sozinho, sempre a esperar você que nunca veio Eu daria a minha vida pra você voltar pra mim Mas você me esqueceu Vou vivendo sem carinho, relembrando com saudade Como é grande esta casa sem você Tudo, tudo eu faria para ter o seu amor Mas você não me quer Ah, se eu pudesse ter você aqui Sente seu coração Junte-o a mim Ah, se eu pudesse ter você aqui Ah, se eu pudesse ter você aqui Ah, se eu pudesse ter você aqui Ah, se eu pudesse ter você aqui